União Cacoalense brigando por vaga nas semifinais do campeonato recebeu o Genos, time aqui da capital que já estava desclassificado. Vamos conferir. Buscando a primeira vitória diante de sua torcida e a classificação para a próxima fase. União Cacoalense entrou em campo com o time reformulado após dispensas de atletas durante a semana. É opção da diretoria, a gente não está aqui para falar nada, para julgar. Mas graças a Deus a rapaziada que chegou, o Vitor Hugo que chegou aí nos ajudou bastante. Está chegando mais dois aí para nos ajudar e a gente está focado, focado no nosso objetivo. Jogando só para cumprir tabela. O Genos viajou para Cacoalense com uma equipe de jovens atletas com o compromisso de não facilitar a vida do União e encerrar a participação no Rondoniense 2024 de forma honrosa. Muita gente já estava dando a gente como vencido. Estavam falando que a gente ia tomar uma agulhada, 6x0, 7x0, mas a gente mostrou que tem amor pela camisa e que com o Genos não é assim não. A gente jogou até o final com muita raça. E foi jogando em um esquema bem fechado que o Genos bloqueava as jogadas do União Cacoalense, que ainda não tinha vencido em casa. Até que na metade do primeiro tempo, um passe deixou o atacante Vitinho Caissara na cara do goleirão Dida, que não conseguiu impedir o primeiro gol do jogo. A vitória não estava vindo, mas a gente nunca deixou de trabalhar, a gente não desistiu. Você vê que o nosso elenco deu uma reduzida muito grande, perdemos alguns jogadores, mas o grupo que ficou aqui está representando aqueles que foram também e a gente não vai desistir. E a ambição pelo placar positivo em casa levou a equipe do União Cacoalense a pressionar o Genos. E já próximo ao apito final da primeira etapa, falta na entrada da área, que Pesel bateu com maestria, colocou no ângulo, sacramentando a vitória e a classificação do União Cacoalense às quartas de final do Rondoniense 2024. E já é uma virada de chave, já é uma outra competição. Agradecer também o troféu, porque dedico a equipe todinha, porque se não fosse a equipe também não conseguiria ganhar isso. Um campeonato muito equilibrado, a gente vem duelando com todas as equipes. E agora é semifinal, é dois jogos, quem errar menos classifica para a final, então esse é o nosso objetivo. A gente veio para o que chegou no clube com o objetivo de chegar na final, então é na home em busca. E agora já começar a focar diretamente no próximo adversário, na semifinal, adversário difícil, se não me engano é o Barcelona. Então é equilibrar agora, pegar uma semana boa de trabalho, essas peças que estão chegando, que a gente possa estar fortalecendo aqueles que estão no DM e voltar, para a gente estar preparada para essa semifinal. Já o Genos agora concentrará suas atenções para o campeonato das categorias de base. Tem o planejamento para o Sub-20 aqui do Genos mesmo, a gente está com um projeto bom, e agora esperar começar os treinamentos do Sub-20, né? Enquanto a torcida ainda comemorava a classificação, a equipe do União Cacoalense se reuniu no centro do gramado após o jogo. Na roda, o compromisso de entrega para chegar à final do campeonato deste ano. Sabe, nós nos fortificamos hoje, mano. Vou ter certeza, mano. Que vai ser triste agora, a gente não vai vender barato mais de título aí não, velho.